Olá, bem-vindo ao canal e o vídeo de hoje é sobre o impacto dos relacionamentos na nossa saúde. Ao longo desses 20 anos, eu tenho trabalhado assessorando diversos executivos. E o que eu percebi? Todas as vezes que a pessoa está com problema no sistema imunológico, ficando resfriado com muita frequência, dores na coluna, dores nos ombros, a pessoa está sempre reclamando que está com algum tipo de torcicolo, problema no joelho. Por exemplo, geralmente eu pergunto, você está com algum tipo de dificuldade em algum relacionamento? E é incrível a quantidade de vezes que a pessoa está passando por alguma situação difícil, ou com o chefe, ou com alguém da equipe, ou com um colega de outro departamento que é par, às vezes em casa, no casamento, às vezes com filhos. Então, existe um estudo que é apresentado no livro Inteligência Social, do Daniel Goleman, que mostra que muitas vezes doenças psicosomáticas são geradas exatamente por relacionamentos desarmônicos. Ou seja, pessoas que vivem situações de desarmonia com outras pessoas. Ex-maridos com as ex-esposas, filhos que estão vivendo momentos de rebeldia com os pais e que não se conversam. O momento que os pais estão se separando e os filhos vivendo aquele tipo de situação. Ou seja, sócios que estão há muito tempo juntos e que depois de um certo tempo começam a ter rusgas no seu relacionamento. Isso tudo, naturalmente, impacta na nossa saúde. Mas por que os relacionamentos impactam na nossa saúde? É muito simples. Na medida que eu olho para uma pessoa que eu não estou me sentindo bem, em harmonia com ela, a imagem dela começa a tocar as minhas emoções. Ou seja, o significado que eu dou para aquela relação não é positivo. Isso libera hormônios na minha corrente sanguínea que alteram como me sinto. Esses hormônios, naturalmente, vão correr pelo sangue, vão chegar nas células e começam, então, a alimentar as células com toxinas. Então, se isso vai acontecendo todo dia, se eu convivo com uma pessoa que o meu relacionamento não está bom, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, alimentando o meu corpo com essas toxinas, chega uma hora que o corpo paga o seu preço. E na hora que o corpo começa a cobrar o preço desse tipo de exposição, naturalmente, o curso chama-se doença. Então, o que eu, geralmente, costumo compartilhar com os meus clientes? Observe seus relacionamentos. Quais são os relacionamentos, hoje, que estão em desarmonia? Faça uma lista e comece a criar um plano de ação sobre o que você pode mudar a respeito desse relacionamento. Será que você pode ter uma conversa com essa pessoa e transformar a situação? Será que você pode se afastar dessa pessoa ou dessa situação? Será que você pode transformar em você o que essa situação significa? São ações que estão nas nossas mãos e que, se realizarmos e harmonizarmos a relação, construímos mais condição de vida. E uma boa vida celular significa uma vida muito mais saudável e longeva. Durante essa semana, analise quais são as relações que te desgastam, quais são as pessoas que, vez por outra, te ativam emoções negativas. E lembre-se que isso está destruindo a sua qualidade de vida interior e, no médio e longo prazo, a qualidade de vida da sua saúde. Cuide disso o mais rápido possível. Quarta-feira que vem, te espero aqui com um novo vídeo, um novo conteúdo. Fique atento ao canal. Estamos fazendo várias alterações em 2018. Espero que você vá participando, deixando aí seu comentário, daquilo que você está gostando, aquilo que você gostaria de ver acontecendo e, quem sabe, temas que você gostaria de ouvir aqui no nosso canal. Te espero aqui, hein? Quarta-feira que vem. Tchau, tchau! 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 Tchau!